Manuel gastou 20% do dinheiro que possuía numa loja, 30% no supermercado e 10% na farmácia, lhe sobrando R$ 24,00. Qual quantia Manuel possuía antes da compra? Então, aqui é um probleminha clássico sobre porcentagem. É um probleminha clássico sobre porcentagem. E para resolver esse probleminha de porcentagem, aí entra em cena a segunda técnica, técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, de tanto você revisar essa matéria no nosso curso, você já sabe o que tem que fazer. Então, para resolver essa questão de porcentagem, nós vamos utilizar aqui a regra de 3. Nós vamos utilizar aqui uma regrinha de 3. Simples assim. Então, já está tudo organizado na minha cabeça. Eu já sei o assunto, qual é a questão? Qual é a questão de porcentagem? E para resolver essa questão de porcentagem, eu vou usar uma regra de 3. Então, já está tudo na minha cabeça. Agora é só executar a missão. Bom, vamos lá. Para melhor elucidar o problema, eu vou utilizar aqui a técnica da ramificação. Ó, 100%. O total, o inicial, o total, vale sempre quanto? 100%. Aí eu vou ramificar aqui esses 100% para organizar o problema. Ó, ele fala aqui, ó, na questão que 20%, ó, 20% do dinheiro ele gastou numa loja. Então, vou colocar aqui, ele gastou numa loja 20%. Depois, ele gastou 30% no supermercado. 30% no supermercado. Depois, ele gastou 10% na farmácia. Ele gastou 10% na farmácia. Ramificar para organizar. E sobrou, né, e restou, ó, R de restou. É, sobrou, restou, é a mesma coisa. Sobrou para ele 24 reais. Só que isso daqui é em dinheiro. Eu quero saber quanto sobrou para ele em porcentagem. Pô, em dinheiro, eu já sei que sobrou 24 reais. A pergunta é a seguinte. Pergunta é a seguinte. Quanto sobrou para ele em porcentagem? Percentualmente falando. Quanto sobrou para ele? Pô, sempre cai uma dessa na imbade. Tá? Então, vamos lá. Aí você, pô, você não vai dar mole. Você vai somar aqui, ó. O total é 100. Só que desses 100, ele já utilizou quanto? Ó, 20 mais 30, 50, mais 10, 60. Então, ele já usou 60% do dinheiro. Pô, se ele usou 60% do dinheiro, sobrou quanto? 40%. Aí eu mato a questão. Aí eu mato a questão. Por quê? Já vou montar aqui a minha regra de 3, ó. 40% do valor equivale a 24. E 100% equivale a quanto? A X. Então, repetindo. 40% do valor equivale a 24. E 100% do valor equivale a X. Aí um abraço. Aí um abraço. Cruzou, ó. Multiplicou. 40X vai ser igual a 24 vezes 100. Isso daí vai dar 2 e 400. Facão no zero, ó. Pou. Pou. X vai ser igual a 240. Divididos por quanto? Por 4. 240 dividido por 4 vai dar quanto? 60. 60 o quê? Reais. Então, quanto ele possuía? Qual é o valor total que ele possuía? 60 reais. Então, olhando ali as opções, gabarito letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Letra E de eu vou passar na PM do Estado do Rio de Janeiro. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica para relembrar aquela matemática da Tietê Teca. O módulo completo de matemática. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno. Você não está sozinho. Todas as aulas terão suporte. Tira dúvida. E mais quatro bônus. É isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma. É isso mesmo. Um cronograma. E mais seis meses de acesso. É isso mesmo. Totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando. Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui. Seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais. Vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de R$ 26,58 no cartão de crédito. Ou R$ 257 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clique aqui, aqui abaixo, em algum lugar aqui. Clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu.